Música TV Itatinga e o Mundo, estou aqui com Cícero Gonçalo, diretor, ator, secretário de cultura daqui do nosso município de Itatinga. Cícero, gostaria de falar sobre esse evento que está acontecendo aqui em Itatinga hoje? Quero agradecer a presença de vocês aqui nesse projeto, dizer que esse projeto é uma parceria com o SESC, é um programa mais importante em Ceará, dizendo a satisfação de que ele é participado e realizado esse evento aqui hoje em Itatinga, com a participação da família e frequentando aqui a Praça da Matriz, um evento de alta, altíssima qualidade, dizer da importância da família frequentar esses espaços, ambientes locais. A Praça da Matriz foi sucesso com esse programa, com esse projeto, dizer que tem a parceria da Secretaria de Assistência Social e parceria também com a Secretaria de Cultura, inclusive em Itatinga. Quero agradecer a todos os colaboradores da Secretaria da Assistência, quero agradecer as famílias itaitinguenses que estiveram aqui presentes, e dizer que nós vamos estar realizando cada vez mais esse convenio do nazismo e entretenimento para todos os cidadãos itaitinguenses. Muito obrigado. Obrigado, Cícero. É TV Itatinga e o Mundo, TV Itatinga Legal, apoiando a cultura, o esporte do nosso município. Muito obrigado, Cícero. Valeu. Muito obrigado, Reginaldo. Até a próxima. Obrigado, Cícero. 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 Cícero. Obrigado, 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 Cícero. 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 Obrigado, Cícero. Adriana Yannick. Obrigado, Cícero. Cícero. Obrigado, Cícero. E com Whileniás publicada. Zé Gary Weil. Cícero. É um freedom Harry padding. Já pensou no que vai dar os braços desses dois? Metade fita e metade cabrinha Se vocês sabem, se pensa, meu O sertão, eu imagino vocês O sertão se despertando por um bote pra cantigal Daqui a pouco vou achar normal Quase casando com um bote, uma carne não é pra rato É, Camela, é que Deus me vai, meu Deus Deixa de ser becha Que até que seria legal, né? Onde é que tá escrito que bote tem que casar com cabras E galinha tem que casar com um galo daqui Foi muito bem Mais as coisas que não são assim A cobre, a peça de lei Canda no banheiro e eu postei desvio das segras dos peixes Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí